O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa promovem este mês um curso de formação sindical. As inscrições já estão abertas e para saber mais informações sobre o curso, vamos conversar agora com o Edson Ângelo da Silva, o PPU do Sindal. Qual que é o objetivo do sindicato com a realização de um evento como esse? O objetivo, na verdade, é de formar, não somente a liderança que vão assumir o sindicato no próximo ano, mas também todos os servidores da casa. É um curso que dá formação política da história do movimento sindical no Brasil. Certo. Dá a história do movimento, também ensina como atuar. Pode contar um pouquinho do módulo, dos conteúdos que vão ser passados? Vai pegar desde a história do movimento sindical da França até o momento atual, porque o movimento sindical, no momento atual, passa por um momento difícil e a gente tem que estar formado no sentido de um embate político que irá acontecer no período desse ano e do ano que vem. Certo. E os interessados, como é que eles podem se inscrever? Os interessados podem procurar o sindicato ou qualquer diretor do sindicato aqui na Assembleia Legislativa e fazer a sua inscrição. A inscrição vai até o dia 23, às 5 horas da tarde. O senhor pode, então, fazer um convite para os servidores nesse curso que é gratuito, né? É. As inscrições são limitadas, são 35 vagas. A gente convida todos os servidores interessados a participar desse curso. É um curso importante de formação para todos os servidores. Muito obrigada, Pepeu, pelas informações. Reforçando, a inscrição é gratuita. O curso vai ser realizado nos dias 25 e 26 desse mês no Hotel Global Garden. Ingrid Peixoto, para a TV Assembleia.